Steven. Eu tenho... pensado em você bastante esses dias. Mais que o normal. Isso é verdade? Pois é. A minha vida toda, eu escuto histórias sobre você. Sobre como você era incrível, que era gentil e boa. E toda vez que eu vi o seu quadro pendurado no templo, eu me inspirava. E lembrava de quando eu tinha que me esforçar. Eu... Até pensei em pintar o cabelo de rosa. Mais de uma vez. Não tem nada de errado no seu cabelo. Ele é maravilhoso do jeitinho que é. É maravilhoso de qualquer jeito. Igual a você. Poxa, isso é bom. É muito bom. Eu devia ter tentado isso há muito tempo já. Mas Steven, você não entendeu? Estávamos juntos todo esse tempo. É verdade. É isso. Acabou. Acabou. Acabou mesmo. Você foi sua escolha. Ela te amou antes de partir. Mas se acabou porque não consigo seguir. Você foi sua escolha. Você foi sua escolha. Vai estarankado. Acabou. Legenda Adriana Zanotto